Estamos aqui na Campus Party 2012 com o MV Bill, você é um cara que tem total ligação de ícone que veio da favela e as pessoas se inspiram muito em você, você tem uma história de que largou a escola, mas aí escreve livro, como é que essa sua relação com a educação, assim, que você se tornou um ícone inclusive? Acho que deve ter tido muita força de vontade própria, querer seguir um caminho diferente, assim de querer ser uma exceção numa regra que não favorece, mas eu acho que conhecer o hip hop muito jovem, seus valores, foi fundamental para mim, hoje talvez para outro jovem não seja tão fundamental por conta do próprio hip hop que se modificou, se moldou e cada pessoa tem um formato diferente de cabeça, mas para mim o hip hop foi essencial, porque ele me mostrou várias possibilidades, inclusive de ganhar conhecimento mesmo tendo parado de estudar muito cedo. Na sua música, Caos e Efeito, você fala que a educação é essa salvação, né, senão muitos de nós viraríamos bandidos. Como que essa educação pode ser a salvação se a primeira coisa que o jovem reclama da favela é que a educação é o que não tem privilégio, que os outros têm mais do que ele? Como que ela poderia salvar? Bom, assim, a gente tem um problema gravíssimo de educação no país, mas o que não justifica que jovens saiam da escola com a desculpa que ela não vai levar a nada. A educação ainda continua sendo o melhor meio de ascensão que a gente tem no nosso país. A única forma de você ficar rico e ter uma vida legal é ganhar na loto, ganhar na loteria, meagacena. Pelo teu trabalho, acho que somente através da educação, que pode te trazer conhecimento e te dar um lugar diferente dentro da sociedade. Só que a gente tem um problema educacional que é muito grave. Assim, por exemplo, a gente, falando de rede social, já que a gente está na Campus Party, a gente briga pela acessibilidade à internet, mas se o jovem não tiver educação, ele vai buscar na internet aquilo que ele está acostumado a ver na TV, aquilo que ele está acostumado a ver na rádio, a ouvir na rádio, ele não sabe nem como buscar. Então, internet, acesso, mas aliado à educação, aí sim vira uma grande potência. Você acha que essas redes sociais, elas podem ser realmente esse auxílio para uma educação melhor no país, por exemplo? Acho que já está sendo. À medida que para entrar na internet você precisa ler, precisa escrever, que você não só assimila, você põe conteúdo, você precisa aprender, você começa a se educar. No Twitter, por exemplo, escrever errado é meu amigo. Então as pessoas começam a aprender a escrever certo, começam a ler certo. Quem lê, aprende a escrever. Valeu, MBB. Valeu, MBB.